2017 tem sido de oportunidades para essas crianças que começaram há pouco tempo no judô. É que, diferente de anos anteriores, os pequenos estão tendo a oportunidade de disputar competições com atletas de outros municípios de Mato Grosso. Antes, apenas atletas que já possuíam documentos, como RG e CPF, tinham a permissão para se inscreverem em jogos organizados pela Federação Mato Grossense de Judô. E hoje, continua assim. Mas então espera, o que muda? Muda que uma Copa não oficial, mas com participação da Federação, foi criada para iniciar os pequenos lutadores nos campeonatos. O Sensei Sorrisense explica o quanto a iniciativa foi importante para as crianças. Essa copinha, apesar de ela não ser oficial, ela trabalha com as regras, com as normativas, tudo da Confederação Brasileira de Judô. Então, é um incentivo para o aluno aprender a seguir as regras, ter regras, né? E que acaba usando dentro do tatame e fora do tatame. Ele acaba levando isso para a vida dele. São crianças pequenas, mas eles vão absorvendo isso e vão colocando na prática, no dia a dia. Então, aquela criança que é muito levadinha em sala de aula, que não fica parada na carteira, né? Na cadeirinha sentadinha. Então, ele começa a ter regras, começa a auxiliar. É uma ferramenta para o professor na sala de aula. Para os pais, a educação dos filhos em casa, acaba sendo uma ferramenta. E não deixa de ser um incentivo para eles também a continuar praticando o judô. O João Vitor nunca tinha participado de nenhum campeonato. Ele foi preparado pelo professor. Já conhecendo as regras e se sentindo confiante, o garoto foi para a disputa da Copa em Cuiabá, semana passada, e conseguiu a medalha de ouro. Foi muito interessante. Aprendi golpes novos. No meu primeiro campeonato, pegar o primeiro lugar, foi muito interessante eu ter ganhado lá. Foi um pouco fácil que eu peguei as pessoas que eram um pouco mais leves que eu, e foi fácil entrar os golpes. Já o Diego foi para Campo Verde e também fez bonito. O menino encarou a sua primeira competição com seriedade e conseguiu a segunda colocação. Olha, não foi muito fácil, né? Que os meninos que eu lutei já eram acostumados a lutar em outros campeonatos. Mas o próximo campeonato que eu for, eu quero treinar mais e conquistar a medalha de ouro. Os mais novos se preparam de um jeito. Já os mais velhos, de outro. O João, que é sub-18, foi para a Primavera do Leste participar de um seminário. Acostumado a disputar campeonatos, o objetivo dele foi o de se capacitar ainda mais para conseguir bons resultados nos torneios futuros. Foi a primeira vez que eu fui em um seminário de Neuazá. E foi legal e achei bom por causa que no campeonato eu vou precisar lutar, luta de chão. E foi bom para mim, por causa que vai ser melhor chegar no campeonato, vai ser mais fácil usar luta no solo. Já aqueles mais novos ainda, como o Saulo, que tem apenas 5 anos, tem outra forma de treinar. Ele nunca foi para nenhuma competição, mas já está sendo preparado para também participar das copas não oficiais. O garoto está no caminho certo. Ele só tem uma dúvida. Está indo bem na escola? Sei lá, pai! Ixi, esse olhar bem!